Salve a banda, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Vamos dar continuidade, sempre agregando conhecimento, jamais dividindo, lembrando que não somos os donos da verdade. Hoje eu quero trazer aqui, fazer aquele bate-papo, falando um pouquinho sobre os trabalhos que são feitos dentro de um terreiro de Quimbanda, dentro de um templo de Quimbanda. Lembrando que existem várias tradições, várias vertentes e tudo que é falado aqui é referente ao nosso templo de Quimbanda, sobre nossas raízes, sobre o nosso entendimento. Sempre de uma forma coerente. Bom, as pessoas que vão até um terreiro de Quimbanda, buscando ali, seja trabalhos de cunho financeiro, ou de cunho amoroso, ou limpeza espiritual, ou somente ali um segmento, procurando ali seguir o seu caminho dentro do templo de Quimbanda, dentro do caminho de Quimbanda. Então, independente de qual seja o trabalho, a pessoa sempre vai passar pela consulta. Sempre vai ser consultado ali o chefe daquele chão. Jamais vai ser apresentado ali um catálogo, não, isso aqui é os preços, o preço para amarração é isso, o preço para isso, para financeiro é isso, não. Um terreiro de Quimbanda, se realmente é um terreiro de Quimbanda, independente de qual seja a tradição ou vertente, tem que se passar pela consulta. E eu vou dar aqui pequenos exemplos, vamos colocar aí o trabalho de cunho amoroso, que muitas pessoas vão até terreiros de Quimbanda, até templos de Quimbanda, procurando esse tipo de trabalho, principalmente amarração amorosa. E de cara, eu já digo que trabalhos de amarração amorosa não é coisa simples, não é o que as pessoas vêem aí, algumas coisas aí nas redes sociais, não, não é isso aí não. Não é isso. Lembrando que o trabalho, mesmo que seja um trabalho de amarração, um trabalho de cunho amoroso, do mesmo jeito que vai ser feito para um, não é feito para o outro, então tem que ter esse entendimento. Sem dizer que tem que ser feita a consulta ali, para ter um entendimento, do caminho da pessoa, ter um entendimento se pode ser feito, se vai ter êxito naquilo que vai ser feito, qual é a entidade que vai estar à frente daquele trabalho, e na hora de realizar ali, na hora que vai pegar ali os elementos e tal, tudo para organizar, aqui dali tem que entender que é alquimia, nada é por boniteza, e sim alquimia, já começa por aí, tem que ter esse entendimento. Um outro pequeno exemplo aqui, é que um quimbanda, nada contra, já digo logo de cara, nada contra, pelo menos dentro do nosso terreiro de quimbanda, os pós que é usado para potencializar os trabalhos, é feito pela mão do feiticeiro, ou da feiticeira, dos sacerdotes daquele tempo, jamais buscamos os pós, na casa de artigos religiosos, para usar dentro de trabalhos, nada contra mais. É algo que eu aprendi assim, no meu entendimento, um sacerdote, antes dele lidar com a vida dos outros, ele tem que ter sentado, aprendido, lavado muito o alguidar, mexido muito a colher de madeira ali, não que não mexa mais, ainda continua ainda, ainda continua, para os irmãos terem um entendimento. Mas temos que ter esse entendimento, que o feiticeiro, ele é um alquimista, então nada ali é por acaso, tudo tem que ser consultado, tudo tem que ver realmente, porque na junção ali dos elementos, não é somente por boniteza, não é essa maçã aqui, não, é porque a minha pomogira gosta, não, ela ama, ela gosta de rosa, não. é alquimia, simbologia, e muito mais, é lógico que eu não vou ficar aqui esplanando, não vou ficar dando luz a cego, e trazendo fundamentos, para as redes sociais, mas tem que trazer, aquela pequena clareza, para as pessoas terem um entendimento, não existe um catálogo, já começa por aí, quando você busca um sacerdote, um terreiro de tequimbanda, quando, já começa ali, pelo atendimento, quando aquele sacerdote, ele vai te atender, se ele já vir com um catálogo, com preço, já na, é tanto, tal, já fica esperto, já começa por aí, né, porque hoje em dia, tem sacerdotes aí, que falam, não é tantos, mil, a pessoa deposita, e no outro dia, vai tentar entrar em contato, com o sacerdote, para ver como que está as coisas, e ele já sumiu, desapareceu, né, e é isso, ou até mesmo, depois do trabalho, aí, e como que está o trabalho, e tal, não tem que, mandar mais dinheiro, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tal, as coisas não funcionam, desta forma, mas também, lembrando, né, e avisando, que, um trabalho, dentro de um terreiro de quimbanda, independente de qual seja, tem um tempo certo, e o tempo, jamais vai ser igual, para todos, tem consulente, que vai ter o seu trabalho, o resultado, do trabalho, mais rápido, outros vão demorar um pouco, depende muito, por isso, é que os irmãos, já vão entendendo, o porquê, da consulta, e também, é algo que, que é bom, os irmãos, sempre atentar, é procurar saber do tempo, procurar saber do sacerdote, daquele tempo, saber as pessoas, que já procuraram, aquele sacerdote, né, saber se ele realmente, é um sacerdote, de caráter, se realmente, ele faz as coisas corretas, já começa por aí também, né, temos que evitar, a fadiga, assim dizendo, mas temos que ter, esse entendimento, né, temos que colocar, o pé no chão, e entender que, que as coisas, não é assim, né, o mundo, né, mágico, dióse, fantasia, sabe, cinderela, não, temos que ter um entendimento, que o negócio, não é mais, é, mais complicado, do que vocês imaginam, tudo tem que ter, um procedimento, e um, realmente, o sacerdote, o feiticeiro, daquele, daquele tempo, daquele, daquele terreiro de Kimbanda, ele tem que saber, o que está fazendo, né, é alquimia, trazer somente, um pouquinho, somente um, né, um tiquinho, de clareza, porque, mais uma vez, eu repito, não podemos ficar, dando luz, aos cegos, é isso, salve a banda, Ingozuekinbanda, laro, eixo, eixo, mojoba, eixo, mojoba, um forte, leal abraço, a todos, salve, eixo, eixo, eixo,